Você tem um acervo pessoal de coisas também, né? Que você foi conquistando ao longo aí da carreira. Tem algum item que você mais se orgulha ou gosta, assim? Que você fala, caramba, esse aqui eu deixo guardado num lugar especial. Não, eu tenho um acervo em Santos. Vocês estão até convidados aí pra ir lá quando quiser. Eu tenho muitas coisas ali, muitas coisas, né? Desde camisas trocadas a títulos, a tudo. Eu tenho tudo, tudo. A camisa minha de quando era pequeno. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E é legal que cada item que tá exposto ali vai explicando, né? Vai explicando. Tenho a camisa do Ronaldo, da final que a gente jogou contra. No Pacaembu, primeiro jogo eu pedi a camisa pra ele. E eu pensava que ele não fosse me dar, né? Porque acabou o jogo. Eu falei, pô, acabei de começar. Eu tenho 17 anos. O Ronaldo, primeira final minha era na época. E eu tinha pedido a camisa pra ele. E no final do jogo, o roupeiro do Corinthians mandou entregar lá pra... Falou, ah, aqui é a camisa do Ronaldo. Ele pediu pra te entregar. Cara, eu fiquei... Eu tinha perdido, a gente perdeu o jogo, né? A gente tinha perdido a final. Mas eu fiquei muito feliz, muito contente. É difícil jogar contra o Ronaldo? Imagino que... Como é que foi esse daí, essa experiência, velho? Pô, cara, joguei uma vez contra e me fodi. Então é horrível. Caralho, esse jogador é isso. Mas eu tive o prazer de, pelo menos, jogar junto um jogo. A gente jogou junto um jogo da seleção. Pô, esse jogo a gente jogou junto. Foi muito da hora, assim, na despedida no Pacaembu. Eles fizeram de tudo pra eu fazer o gol, Gal. De tudo? E eu já tava com esse corpinho. Esse corpinho, bem jogador. E... Cara... Ele chegava na cara do gol e dava o passe pra mim. E eu... Duas vezes joguei a bola no alvo. Foi horrível. Pô, mas na minha cabeça era Ronaldo tem que fazer um gol. Imagina. Ficava aí o Robinho brigando pra quem ia dar o passe pro Ronaldo. Ficava aí. Ficava aí. Ficava aí. Ficava aí.